O senhor Augustinho Ferreira, de 64 anos, morreu no último sábado no Hospital Macrorregional de Imperatriz. Segundo a família da vítima, ele não teria sido atendido assim que chegou ao hospital. Um vídeo circulou nas redes sociais registrando a suposta omissão de socorro, onde a família acusa o hospital de não ter realizado atendimentos de urgência e emergência. Agora, a 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Imperatriz deu prazo de 10 dias para que o titular da Secretaria de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Lula, informe ao órgão informações detalhadas a respeito da morte do idoso. Esse prazo também se estende ao presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, o procurador do estado, Vanderlei Ramos, e ao Instituto Gerir. Eles devem fornecer informações sobre o caso para elucidação da causa da morte. O secretário de Estado da Saúde se posicionou por meio de uma rede social, dizendo que o Macrorregional de Imperatriz prestou total assistência médica ao paciente e que o vídeo se tratava de uma notícia falsa. Após o recebimento dos documentos e depois que a família da vítima for ouvida, as informações serão repassadas a uma promotoria de justiça, com atribuição criminal para prosseguimento das investigações. De acordo com o promotor de justiça, Newton de Barros, se a omissão de socorro for constatada, o caso pode ser considerado improbidade administrativa por parte dos gestores públicos e servidores da unidade de saúde. Mariana Dias, para o Voz das Ruas.